Um templo repleto de jovens e adolescentes, todos com um único objetivo, louvar a Deus através da música e da festa. Assim foi o 35º Congresso da União da Mocidade e Adolescentes das Assembleias de Deus, ocorrido neste final de semana em Ponte Nova. Todo ano, nesta ocasião, nós reunimos os jovens e adolescentes de toda a região que o campo de Ponte Nova, ou da Igreja Assembleia de Deus de Ponte Nova, ela abrange 11 cidades e nós estamos instalados nessa cidade justamente para dar prioridade àquilo que o Senhor Jesus nos ordenou, que é pregar o Evangelho, evangelizar, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, nós estamos espalhados por essas regiões de 11 cidades vizinhas de Ponte Nova, com a nossa Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Ponte Nova, que tem sido um sucesso para a glória de Deus, onde vidas de jovens e adolescentes têm sido alcançadas pelo poder do Evangelho, que é o nosso compromisso com a sociedade. E nós pudemos, nesta oportunidade, que foi o dia 30, que foi o último trabalho que nós fizemos durante três dias de festa, reunir os nossos jovens. Eu creio que no sábado nós tivemos aproximadamente 600 a 700 jovens na nossa Igreja. Estava super lotado, mas foi justamente uma festa para os nossos jovens e adolescentes, para o povo de Ponte Nova e região. Vai, vai, pode navegar, porque temer a tempestade do mar, vai, 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 pode navegar, no comando de aceitar que Jesus Cristo está, vai, vai, pode navegar. Esta história se repete tudo em nossos dias, Estou perdendo Jesus na festa de traídos, com outras coisas. Eu sonho à frente e abri no caminho, e eu sou o rei, tirando o Espírito, ou tenho aos anos pra continuar, eu me abri as portas pra ninguém mais deixar. Se quiser receber, eu sou o rei, tirando o Espírito, o marrom que chegou lá que vem churra, se quiser receber, eu sou o rei, tirando o Espírito, mas se quiser receber, eu sou o rei, tirando o Espírito, eu vou te dar, acalma o meu coração, acalma o meu coração, E eu sou o rei, tirando o Espírito, Deus não realiza a sonha, hoje o que gostar, é em qualquer lugar pra ele recuperar, não ocorre, não chore, Deus vai cumprir, a presença dele está aqui. Não importa quem você é, não importa o que você vê, Jesus é meu interior também, não importa se você vai. Porque através do evangelho as pessoas passam a ter dignidade, a ser liberto dos vícios, das drogas, enfim, de tudo aquilo que possa trazer pra o homem uma insatisfação. E a palavra de Deus tem esse poder de transformar e pra regozijarmos e completar a nossa alegria, nós todo ano fizemos esse trabalho que pra nós sempre é um prazer. O nosso objetivo maior é alcançar todos, de zero a cem anos, pra que o reino de Deus de verdade se espalhe entre nós. Durante o congresso também foi celebrado o aniversário de 78 anos da Assembleia de Deus Ministério Madureira em Ponte Nova. A história contada pelo pastor lembra os primeiros passos até os dias de hoje. Na verdade, o primeiro pastor a iniciar o trabalho aqui foi o pastor Paulo Leivas Macalão. Ele é oriundo de Rio Grande do Sul, se instalou no Rio de Janeiro, onde ele construiu a nossa sede, a sede nacional, que foi em Madureira. Hoje é lá em Brasília, Distrito Federal. Mas ele foi um dos primeiros, veio de trem parando pelas cidades aqui da Zona da Mata e chegou em Ponte Nova, passou aqui uns cinco dias. Aqui ele evangelizou na estação, segundo a história que nos consta. A última paragem dele evangelizando foi em Raul Soares. Mas em Ponte Nova é onde teve maior sucesso. É onde alcançou famílias, elas abraçaram o evangelho e assim foi iniciado o primeiro trabalho da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Aqui em Ponte Nova, no bairro São Geraldo, antigo São Geraldo, na região do primeiro de maio. Agora o que mais marcou a história da Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Ponte Nova foi o saudoso pastor Pedro Marques de Oliveira. Esse ficou por mais tempo, ele ficou 45 anos e ele foi um dos construtor, o que construiu a nossa sede hoje na rua Santa Terezinha, número 390, na Vila Alvarenga. Onde nós estamos buscando a presença de Deus e agregando o povo.